Aqui nós estamos no bueiro simples de 80, tá? O que que tá acontecendo? Aqui o projetista tinha colocado como se fosse uma boca, mas não tem como, né? Vocês tão ouvindo aí que nós tivemos que mudar, colocar uma caixa, não faz sentido ter uma boca. A água tá vindo de lá, nós temos que ter uma caixinha, até porque nós temos um bueiro existente ali, ó. Então encaixar aquele bueiro existente ali nessa caixa. Aí essa caixa, ela vai pegar água de cima, né? Da superfície, levar até o bueiro e jogar aí sim aqui pro aterro, né? Aqui nós estamos no aterro, ó. Ó lá. Ó, aqui sim uma boca. Uma boca e depois nós temos que encaixar naquele bueiro lá, porque é aquele bueiro existente, que já tem no terreno aí do proprietário. Então encaixar aquele bueiro, a água pra sair naquele bueiro existente ali. Ó, aqui voltando, tá vendo aquele bueiro ali? Já existiu uma caixa, esse eu acho aqui pra vocês, que já tava captando, já tava captando água daqui, ó, olha só. Tá aqui, ó, tá captando toda a água dessa bacia aqui, né? Essa aqui nós vamos deixar funcionando. Tinha uma outra aqui, ó, essa aqui, outra caixinha que tinha que nós vamos tapar ela. E aí do bueiro aqui, ó, resistente, vamos encaixar ali naquele, naquela caixa. E aí do bueiro aqui.